Abertura Manoel da Silva, nasci em Portugal, num maldigo que se chama Tinto Pé de Pombal, em 1960, 27 de outubro de 1960. Tinha três anos, 1963. Eu fiz os meus estudos aqui, eu sou engenheiro em eletrotécnica e tenho várias empresas, uma de aviação, no local onde a gente se encontra hoje, e outra de construção civil, especializada em recuperação de prédios antigos. É difícil descrever a sua própria personalidade. Eu penso que, pronto, tenho um caráter que se dá com toda a gente. Gosto de fazer bem, mesmo às pessoas que fazem mal, às vezes temos mais pessoas que fazem mal que fazem bem. Tenho um caráter simpático, sou desportista, gosto do trabalho, não sei o que é que quer dizer mais. Qualidade? Qualidade. Sou muito generoso. E o defeito? E o defeito é que nunca tenho pontualidade. Estou sempre atrasado. A minha família é a coisa principal. Ter saúde e ter trabalho para a gente poder ter progresso na vida. Quando, juntando as duas coisas, amor da família, tendo trabalho e saúde, acho que depois o resto vai sozinho. Considero-me feliz, sim. A felicidade, tenho hoje a possibilidade de fazer mais ou menos aquilo que eu quero. E tenho uma família e uma esposa muito próximo de mim. E isso, para mim, acho que é a melhor felicidade que a gente possa ter. A amizade também é muito importante, porque os amigos contam-se nas pontas dos dedos. E quando a gente precisa verdadeiramente, aí vê-se um amigo e essa amizade é tão grande como o amor. Pelo aquilo que eu vejo à volta de mim, o ser humano é um bocado egoísta. É cada um para si e Deus para todos. Mas dentro de tanta gente, se encontra sempre alguns bons e outros ruins. É, mudaria que toda a gente tivesse saúde e sorte na vida. Que tenham muita saúde e que tenham vontade de trabalhar e que tenham felicidade na vida, como eu tenho. É tudo o que eu desejo. O que é a vida?